Boa noite, estamos aqui na televisão de mais uma jornada, a última da primeira volta. Uma jornada que vem na sequência de um jogo em Constantin, um jogo que foi difícil, um jogo que exigiu muito da nossa equipa, exigiu muito a luta do primeiro ao último minuto. Conseguimos o resultado que era ambicionado por nós, que era a vitória, que é aquilo que nós trabalhamos durante a semana para conseguir ao domingo, e o próximo jogo não foge à regra. Em Constantin, enfrentamos uma equipa muito agarrida, que nos causou algumas dificuldades, não a nível defensivo, mas a nível de conseguirmos pôr as nossas ideias em campo, também um piso ao qual não estamos habituados e um conjunto diverso de fatores que não nos permitiu ser a equipa que nós gostamos de ser. No próximo fim de semana vamos enfrentar uma equipa que nos vai criar algumas dificuldades, uma equipa que também, à imagem daquilo que nós gostamos, gosta de jogar bom futebol, tem boas ideias ofensivas, também é uma equipa que nos pode causar problemas, temas, mas com os quais nós estamos identificados. Estamos a trabalhar desta semana para combater as armas do nosso próximo adversário, e é isso que temos tentado fazer todas as semanas. Lutar, tentar jogar o nosso futebol, para conseguirmos os três pontos no fim de cada jogo. No próximo fim de semana, como já disse, não foge à regra, vamos tentar lutar e jogar para conseguir os três pontos, para finalizar a primeira volta da melhor forma, e para atingir os nossos objetivos. Esta, o próximo jornada também, é mais uma jornada em casa, mais uma jornada em que peço aos nossos sócios que compareçam, que nos apoiem, que nos ajudem, porque eles têm sido uma das maiores forças que nós temos, e queremos cada vez mais ter mais gente em casa, ter mais gente a apoiar-nos, e é com isso que o Bidago tenta dar um passo em frente e chegar aos objetivos que se propôs no início da época. Peço, compareçam, que nos ajudem rumo a mais uma vitória. Lá vimos de um jogo difícil, que não foi pelado, e é muito complicado jogar contra um Constantino em casa deles, e viemos da anterior também com o Salto, que supostamente era uma equipa inferior a nós, mas como se pode ver, neste campeonato está a ser muito complicado, cada vitória, nós fazemos por isso. Agora o Vila Pouca, o Vila Pouca é uma equipa, para mim, das melhores equipas a jogar futebol neste campeonato, tem excelentes jogadores, um bom treinador, vem numa fase má, e para isso nós vamos tentar aproveitar, e é isso, temos que aproveitar, ainda por cima o nosso jogo é em casa, temos que ganhar este jogo, são-te mais três pontos que precisamos, estou-me a adaptar muito bem ao clube, o Vila Pouca é uma grande família, e venham ver o jogo, este jogo é muito importante para nós, e precisamos de apoio.